Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 79, verso 8. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Aprecem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos, sobremodo, abatidos. Esse Salmo foi escrito após os babilônios destruírem Jerusalém. Ele descreve um momento terrível para aqueles judeus. O templo de Salomão havia sido demolido, queimado, e a cidade estava em escombros e cinzas. Os sobreviventes estavam cansados da guerra, estavam tristes e com o coração partido. Muitos viram seus entes queridos serem mortos e os seus corpos ficarem em sepultos, o que aumentava ainda mais a sua dor. É nesse contexto que ele clama pela misericórdia de Deus e diz, Aprecem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias. Interessante que a resposta para esse pedido está no livro de Jeremias, capítulo 33, versos 3 a 9. E ali encontramos a resposta do Senhor ao clamor dos seus filhos por essa misericórdia. Ali Deus diz que traria restauração para Jerusalém e cura para aquelas pessoas. Ele fala que mudaria a sorte de Judá e os reconstruiria como antigamente. Ele diz que Jerusalém seria para ele como uma fonte de alegria, de louvor e glória e que todas as nações da terra temeriam e tremeriam diante da paz e da prosperidade que ele lhes concederia. Que promessa maravilhosa! Tudo isso teria acontecido se eles tivessem confiado inteiramente na direção e providência de Deus. Deus ama conceder sua misericórdia àqueles que lhes são fiéis e que confiam em sua palavra. No livro de Educação, página 255, lemos o seguinte, Em todos os nossos interesses e ocupações diários, a força amparadora de Deus se nos torna real por meio de uma confiança perseverante. Note, confiança perseverante é aquela que sob qualquer circunstância ela não vacila. E quando Deus vê em nós essa confiança perseverante, ele nos disponibiliza a sua força amparadora. Essa é a promessa de Deus para você. Deus se compadece do seu sofrimento e com amor e misericórdia, venha ao seu socorro concedendo-lhe conforto, cura e a sua força amparadora. No livro Caminho a Cristo, página 53, Ellen White escreve, Deus não trata conosco da mesma maneira em que os homens finitos tratam uns com os outros. Seus pensamentos são pensamentos de misericórdia, amor e terna compaixão. Como Deus é maravilhoso! Os seus pensamentos para conosco são pensamentos de misericórdia, amor e terna compaixão. Você não pode se esquecer disso? A vontade de Deus nunca levará você aonde a sua misericórdia não possa lhe alcançar. Vale a pena confiar persistentemente no Senhor. E se você quer hoje renovar a sua confiança em Deus, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, a Tua Palavra nos mostrou que é importante confiarmos persistentemente no Senhor. E que se confiarmos dessa maneira no Senhor, o Senhor virá ao nosso encontro com a sua misericórdia. Pai querido, o que mais precisamos é dessa misericórdia em nossa vida hoje. O Senhor sabe o que está destruído e precisa ser reconstruído. O Senhor sabe o que acabou e que precisa novamente começar. O Senhor sabe o que temos falta e que estamos precisando hoje. Então, Pai, olhe para a ruína que estamos passando emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e estenda sobre nós a Tua misericórdia. Que a Tua promessa de graça nos alcance nesse dia. E que ao olharmos para o Senhor, a gente não duvide jamais daquilo que o Senhor é capaz de fazer, do Teu poder para reconstruir e do Teu poder para renovar todas as coisas. Então, Senhor, toma-nos mais uma vez nas Tuas mãos de amor e de misericórdia. E nos abençoe hoje e todos os nossos dias. É o que nós oramos e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu não sei se você tem confiado ou não, mas o caminho é a confiança persistente e permanente no Senhor. Ele, com certeza, tem o poder para reconstruir todas as coisas. Então, coloque a sua vida hoje nas mãos do Senhor e siga confiante. Deixa abaixo aí os seus pedidos, deixa abaixo aí as suas necessidades. Compartilhe com a gente a sua maior angústia de hoje. E nós vamos nos unir em oração por você. Compartilhe o vídeo também com os seus amigos. E que Deus te abençoe. Que Deus te dê um dia de vitórias. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.